A melhoria das condições de ramais é estratégica para o escoamento da pequena produção agrícola. Na região de Chapuri, Brasileia, o governo intensifica as obras de pavimentação e melhoramento de ramais. O barulho dessas máquinas traz esperança aos moradores da floresta. A presença das máquinas nos ramais deixa claro que a cada ano é menor a distância entre a cidade e o campo. Para garantir o escoamento da produção e o tráfico de veículos, o ano inteiro, o governo do estado, por meio do DERACRE, tem um grande desafio pela frente. Recuperar mais de 8 mil quilômetros de estradas vicinais. Mais de 10 vezes a distância entre a capital Rio Branco e o município de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá. Mas, pouco a pouco, o desafio vem dando lugar a uma estatística impressionante. 4 mil quilômetros de ramais já foram recuperados em todo o estado. Desse total, 600 quilômetros só em 2009. Tudo discutido e aprovado pelos sindicatos de trabalhadores rurais, por meio do programa de ramais. Em Chapuri, 233 quilômetros recebem serviços de conservação e melhorias. Os trabalhos contemplam a raspagem, limpeza, construção de bueiros e pontes. Aqui, no ramal Baixa Funda, no projeto de assentamento floresta, a ação é executada pelo governo do estado, em parceria com o INCRA, que fornece o óleo diesel. O ritmo está bem avançado, graças a Deus não está chovendo, né? Então a gente está trabalhando bem até a noite, aproveitando o verão, porque você sabe que na nossa região, né? Começou a chover, não dá para fazer muita coisa. Já no polo agroflorestal Chapuri 2, um trecho de 4 quilômetros, recebe TSD, tratamento superficial duplo, mais conhecido como asfalto frio. Apesar do trabalho ainda estar na fase de topografia e limpeza, é grande a expectativa da comunidade da escola rural Geórfricuri. Agora eles vão ter acesso à escola o ano todo, tanto faz no inverno como no verão, devido ao asfalto, vai melhorar muito a vida deles. Quem também vai se beneficiar com o asfalto, são os seringueiros da reserva Chico Mendes. Eles são responsáveis pela extração do látex, que abastece a Natex, fábrica de preservativos de Chapuri. As obras de recuperação e pavimentação de ramais, também avançam sobre o ramal da linha 13, aqui no município de Brasileia. De acordo com o Deracre, serão pavimentados 18 quilômetros, que vão atender a cadeia produtiva de frango. Caso da dona Francilene Gomes, a produtora mantém uma granja com 4.700 aves, que todos os meses são compradas pela agroindústria de frangos de Brasileia. Ela sabe muito bem o que o asfalto representa. Ai, mas vai melhorar muito aí. O que, por exemplo? Vai melhorar a poeira para as crianças, vai melhorar para os carros das linhas, para todo mundo. Vai ficar muito legal. E até porque é para pegar também, porque enquanto o carro não chega lá na BR, diz que se acontecer alguma coisa, nós somos responsáveis pelos frangos, enquanto não chega na BR. As obras estão em ritmo acelerado. Segundo este engenheiro do Deracre, a previsão para a pavimentação do trecho é para o fim de novembro. Tanto esse ramal do linha 13 como o Wilson Pinheiro, todos vão atender a cadeia produtiva. Vão ser ramais pavimentados, vão receber drenagem, obras de terraplanagem e pavimentação. E após esses serviços, vão dar condições de tráfego durante o ano todo nesses ramais. Seu Mauri Peter fez o caminho inverso. Ele morava na cidade e resolveu voltar para o campo, após os investimentos do governo do estado em infraestrutura. Asfaltamento da BR, o incentivo na produção de frangos, na produção de leite. Aqui no nosso ramal tem a produção de leite significativa, muito bom. E a luz para todos, tudo isso fez com que realmente eu me convenci de que o campo é melhor do que a cidade. Para mim que sou produtor rural.